Subiu e não pegou a peça. Entendi, pirata. Ai? Que peça? Subiu, olhou pra peça e não pegou. Eu não sei quem foi. Não, cara. Eu cheguei na peça e alguém pegou antes, cara. Qual é a tua doença, velho? Elice. Porra. Elice não é doença. Eu fui na peça, cheguei lá e já tinha um pego. Ai, mano, toda hora que esse jogo crashar ele vai reiniciar o volume mesmo. Porra, vai tomar no cu, velho. O jogo alto da porra. O jogo é alto, mas tem que baixar no master volume dele aí, mano. Não é no Windows. Ah, vai tomar no cu, velho. Tá puto, é? Tá putíssimo, velho. Claro. Duas horas toda hora pra jogar uma partida, velho. Porque você é ruim e morre toda hora. Aham. Seu sete, cala a boca, velho. Você não morre nem por mim. Eita, já deu um burguinho. Eu peguei o Jogger. Eu peguei o P.H.D. Nossa, que bosta. Foi o que eu matei aqui. Eu acho que você tem que ficar calado até ele conseguir não morrer pro mapa, velho. Ah, o maior desafio pra você é o mapa, cara. É o Guzado Show. Mas esse mapa é escroto, olha como ele é difícil, olha. Essa torre. Cala a boca, você é o único que tem essa deficiência. Nossa, o pirata já caiu. Abre aí, abre aí, abre aí. Vai, pega a ponta ali. Vai ajudar. Abre, abre, abre. Tá na frente, eu abro. Nossa, vai. Caralho, eu tô vermelho. Mais vermelho de todos os vermelhos. Alguém abre o flop aí. Abre, abre. Eu não sei se eu vou comprar essa CDW não. Acho que eu vou guardar pra comprar. É o que que ele... Tá bom, pode pegar. Não, mas tinha mais alguma coisa de ficar bom, não? Não. Tinha perk. Peguei... Ah, não. Ah, perk lá embaixo. Foi, Jota, eu comprei o flop. Eu vou guardar pra comprar MP40, mas eu não vou comprar essa CDW não. MP40 é meio longe pra você esperar até lá, hein. Compre logo ela. Com a escolinha até dá, mas você vai comprar pouco. Daí você usa um P.E.K.A. Punch nessa e quando chegar lá em cima você vai pegar outro. Exato. Reload aí. Match, bro. Caralho. Fica de olho nos pés da escada aí pros queijos aí que o pessoal tanto fala. Verdade, né, velho. Vou voltar aqui um pouco. Ah, vou comprar essa CDW, vai. É, na boa pra pontuar, velho. É, solta os pontos e já vale. Ih, veio o fusão, hein. Tá em cima aqui, tá em cima aqui, eu vou explodir logo. Boa. Isso tá aqui, né? É um perk aqui, ó. Double tap, tá valendo. Double tap, tá valendo. Double tap, pra mim também. Fiquei válido. Tá kill, está kill. Radiativo, pra mim. Ó, vou abrir aqui, hein. Radiativo é o flopper. Ui, pulei. Aqui é o que? É o Jugger? Como vai o mapa? Eu acho que é o Jugger. É. Vê se tem alguma coisa piscando mesmo. Tem nada atrás do Jugger. Tem nada, não viajou. É. Caralho, quantos vão nascer? O Napalm nasceu também, velho. É, ele tá lá embaixo, né? Ah, é flopper. Flopper não, o Napalm. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Uhum, pra deixar que eu tô de olho. Eita. Uou, nice. O Napalm tá vindo de cima aí, inclusive. Eu queria ver que ele lima aqui, velho. É porque é meio bugado mesmo. É. E caiu feio pra caralho. Ó, é bom que eu não vou precisar gastar com o Jugger. Vou pegar o Double Do. Eu vou ter que comprar o Jugger, eu tô querendo fazer ponto. Porra, ele nasce todo round, é? O mapa original não, mas aqui parece que sim. O cara já deixa a munição aí, deixa ele passar no fogo. Ai, ai, ai. Lume de trás. Atrás dele. Nossa, foi um tapa, viado. Tô sete olhando. Eu tinha acabado de virar. Tanto que eu, que eu com a tempo que tava em cima. Tira, pega lá, pega lá. Ah, não vai dar tempo, eu acho. Ou vai? Boa. Gente, achar o queijo aí, que o galera falou lá, blá blá. É, olha aí. Peral do Double Do. Esse Double Do aí é o que? Double ponto no headshot. Gente, tem um... Ai, porra. Nice, pegou. Nice, espicola. Ele tá sozinho lá, ele vai morrer, gente. Ou fica um lá embaixo dele, ou fica. Deixa ele subir, deixa ele subir. Ah, eu não tenho o Jugger, velho. Vico revive, que merda. Pô, mas ele é quatro caralhão, hein, velho. Tô com medo. Eu preciso de bala. Eu preciso de bala, velho. Ah, sou sete. Isso aqui é muito easy. Mas eu já caí nesse duas vezes, mano. E aí, então, nem se fala. Ah, eu tenho que subir, né? Cadê o tal do queijo, mano? Ué, aquilo ali que tá brilhando é o que? É um queijo? Não, aquilo lá é um pente de munição. Sai daí, ô, imbecil. Pode ir, hein, filha. Nossa, como é bom ficar com os piticola, velho. Ó, se vier um peca-punch, segura aí, rapidão. Que eu vou trocar de arma. Ah, o Napalm nasceu aqui, hein, seu sete. Já explode daí, já explode daí. Vamos descer, vamos descer. Nossa, eu jurava que eu ia morrer. É, eu quero pegar outra arma, cara. Pra casa vem um peca-punch. Ah, deixa eu subir lá pegar. Pode ir. Veio o peca-punch? Não. Não. Não, não ainda. Deve ser que eu desça, japonês, não? Aí, pode ser. Ó o K2 aqui. Ah, peguei o bagulho que dá dinheiro, viu? Era um círculo, um catavento, ó. Vou pegar o outro lá de cima. Peguei. É, mas serve a MP40 sem peca-punch ou você fez peca-punch, não? Não, cara. Ela já vem com essa camuflagem de queijo, já, mais escura. Então ela serve sem peca-punch pra tirar no queijo, que vacilo. Não é queijo, é um catavento. Ó essa porra me explodindo, me empurrando. Quase que me empurrou de novo. Sai daí, véi. Quase me empurrou de novo, mano. Caralho, que susto, Guiado. É preciso de munição, velho. Ajuda aqui, Jeff. Você tá de speedcord, japonês? Tem um peca-punch lá embaixo. Ah, sim, velho. Aham. Não sei se eu consigo. Pirata caiu. É, já era. Não sei se eu consigo pegar o peca-punch, velho. Tá muito embaixo. Posso ir ao round acabar. Mas não vai, tem muitos zumbis vindo. Cara, que vacilo, velho. Ajuda aqui, Jeff. Eu fui subir a parada, não subiu. Meu Deus, como é que eu subi o meu? Se tem pulado, caiu. Tá, não, tá. Eu também já caí aqui. Eu fiz esse pulo, eu não sei. Fala, você sobe muito ninja nessa porra. Me dá raiva. Mas esse foi muita cagada, porque... Nossa, eu não sei como não caiu. Aquele peca-punch não acabou, né? Já era, já era, já era. Pô, eu tô com cinco anos. Deixa eu viver aí. Espera eu morrer pra eu voltar no próximo round. Ah, segura. Hum. Ele matou logo. Não, mas aí você vai morrer. Você vai morrer. Você volta. Não vai dar tempo, não, eu acho, hein. Vai, vai. Será que dá? Voltou. Opa, deu, 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 deu. Vamos pra MP40 aqui, já. O jogging não dá mais disponível, não, né? Não. Quem tem 15 aí? Abre aqui, abre aqui. Quem tem 15 conta aí? Abre o Jeff. Só não sobe muito, hein. Não pode distanciar muito um dos outros. Mas eu tenho que subir rápido. Eu tô com medo. Você tá aqui, eu vou lá pegar. Eu vou. Tô aqui, calma. Preciso muito de cover. Perk. Nice. Cobre aí, pirata. Pula. Baixo, debaixo, debaixo. Você precisa muito de speedcola. Troca um perk no jogo, pelo amor de Deus. Quando vai chegar o speedcola, inclusive? E a gente, com certeza, já passou de outro queijo aí que a gente tá vendo, mano. Onde estão esses queijos que esses caras não falaram? Eu já quebrei dois, pô. Não, né? Se fosse da parede, eu já me dei dois. Não, esse aqui é um valor que tem no chão, item. Igual a gente pega lá no início. Deve ter mesmo e a gente não vê, mano. Bora, japonês. Vamos subir. Pois é. Porra, abriu uma parada que não tem pã. Isso aí é trollado, né? Sacanagem. Pode ir, pode ir, pode ir. É que eu tenho... Opa, achei um queijo. Achei um queijo. Nossa, mas é dificílimo de ver mesmo, mano. Olha só. Acabou minha bala, hein. É difícil de ver mesmo, mano. É um pedaço pequeno aqui, ó. Vou até deixar aqui pra tu ver, ó. Cadê? Pode crer. É, então talvez a gente tenha passado mesmo. Na correria, bem possível que a gente tenha bem se fudido. Dá pra segurar um pouco ainda. Não precisa abrir agora. Né. Acabou minha bala, pega a punch. Só te avisando. Tá. Não fudeu. Alguém tem que descer aqui comigo. Pirata, desce ou coisa só. Minha mão é pra caralho. Não, tem que comer o DC não, velho. Ah, o pirata morreu. Sobe um pouco, Jeff. Sobe um pouco. O pirata pior do que o Jeff. A bola tá em cima de você, cuidado. Boa, o item 20 mil. Abre aqui, abre aqui. Eu tenho. Abre aqui. Opa, veio o Perk. Opa, speedcola. Nice. Ah, o meu veio do Mani. O meu veio de punta e saindo da tuba. Ah, speedcola aqui pra quem precisa, hein. Ui, peca plant. Eu peguei em cima de mim, foi mal, gente. Não, tá ótimo. Ouviu? Coisa tá aberta aqui. A bola pra quem precisa. Já punei, já punei. Pô, cadê de pegar ele? Não, eu abri a que tava aqui. Lá em cima eu não engano não. Nossa, ainda acabou a minha munição do PDW. Preciso do Max Zemo. Opa. Já vi um Mully Kick também. Qual o próximo Poké? Ah, tô vendo um quebrou aqui. Cala a boca, pirata. Vou lá pegar. Tá pegável ainda. Pior que daqui a pouco fica mais difícil. Mano, eu posso rir que eu faça a mesma coisa, velho. Daqui a pouco fica mais difícil. Aqui, achei outro queijo. Tá, beleza. Não temos quatro já. Tô subindo, tô subindo. Please move along, sacanagem. Tô vendo sempre que parada que não tem nada. Vamos subir, Jeff. A gente tá muito longe deles. Vamos, 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 vamos. Tem uma Ana, mas aqui é ela. Preciso muito no Max Zemo, na moral. A Ana tem a Ana, na moral. Eu também preciso. A Ana não, eu falei a Ana. Nossa, você ficou com o pezinho pra fora aqui, velho. Você viu? Você viu? Eu nem me liguei. Eu tô descendo. De repente, eu vi que embaixo não tinha nada. Nossa, essas plataformas ali, velho. Meu Deus. É, exatamente. Tem umas que se move, velho. Aquilo ali vai se... Tem, é. As que se move é que é o probleminha. Ali é o que eu preciso que o nego passe e fique vivo lá em cima. Porque eu sempre morro, tá ligado? É, isso que eu morro, velho. Inclusive, já dá pra gente ir começando a tentar subir isso aqui, hein. O problema de abrir é que vai nascer em cima. Tem que abrir só quando o Ford de fato passar. Acabou a minha munição. Tem uma N94 pra comprar aí na parede. Se vier um pack-a-punch, segura. Que aí eu compro a N e faço o pack-a-punch na N, tá ligado? Ah, eu comprei a N aqui. Eu também. É, acho que eu vou comprar ela. Que aí eu contuo. Está kill, está kill. Ó, vou abrir aqui, vou abrir aqui. Peguei, peguei. Está kill. Ah, mano. Seja o que Deus quiser. Vai. Ai, nossa. Quase que eu caio. Meu. Meu amigo. Não! Caiu, mas caiu dentro. Tô certo de caiu, mas caiu dentro. Mano, mas não pode ir rápido assim, não. Tem que ir um por um. Vixe, deu. Ih, era o pack-a-punch. Dropou um pack-a-punch na minha frente, eu não consegui pegar. Tô indo, hein. Ui. Não, não é que eu não consegui pegar. Eu peguei com a arma na mão. Com a arma errada. Ih, então eu tô sozinho aqui. Tô chegando. Tá, acho que tá chegando. Beleza. Vai, vai te pegar. Eu ganhei o bagulho. Vai te pegar. O Double Tap, nice. Mais um óptimo. Jura que tá com perto assim? Ainda bem, velho, que eu cheguei. Tava colado em você. Você tava pulando e o bagulho sumindo. Olha, tem mais um queijo aqui em cima. Com a arma aí. Ninguém. A gente caiu de novo. Meu Deus. Ih, agora caiu pra sempre. Nossa. Pô, aí. Depois que você parar de morrer pelo mapa aí, você me fala, hein, Jack. Na moral. Fala sua boca aí, cê caralho. Subi sem morrer, hein, cuzão. Olha o quanto de fogo que eu tenho aqui. Isso eu tenho, velho. Falei mais de Deus. Caralho, mano. Eu juro que eu não imaginei que tava tão perto assim, velho. Quando eu olhei pra trás que eu vi que não tinha nenhuma plataforma, o meu cu gelou. Na moral. Eu não pego a ponte. Ah, caralho. Que bom. A parte mais traumática já passou. Ali também tem um Q de dificuldade, mas... Não! Mentira! Ah, eu esqueci que tem aquele esquadrado ali. Ah, meu Deus. Que medo. Acho que você tem que subir e ficar vivo lá em cima. Ah, essa parte aqui é mais difícil. Você tem que subir e ficar vivo lá em cima. E tá acabando minha munição, velho. Palma. A pistolinha com peca punch é muito boa, velho. Para encher que eu mato aqui, pirata. Que aí você economiza. Beleza. A palma. É bom, escondi ele que segura ali, velho. Desce um pouco ali e explode ele. Como é que você ama ali? Dá para eu ir. Não, é peca punch. É peca punch, é peca punch. Calma. Pô, seria interessante que ele também... Eu vou tentar pegar. Vai lá, vai lá, vai lá que eu tô tentando cobrir aqui. Claro que eu sou. Peguei o peca. Nice. Pô, pior que eu tava na arma errada. Ué, não comprou peca punch na minha arma? Ah, ela tava trocando ainda, velho. E eu tava na arma errada. Tira muito aqui, atira muito aqui para eu pegar o Max Zembry. Vai subir. Peguei. Pô, é bom, é bom, é bom. Caralho, eu tava trocando. Eu troquei e andei e ele ainda contou que eu tava com a arma errada. Com a arma errada. Já abre aqui quem é que tem ponto. Abre. Double tap se alguém não tiver. Eu já tenho. Ah, meu Deus. Ah, vamos. Vamos lá.